Olá amigos da JPTV e do portal JP News, estamos aqui mais uma vez no Porto das Laranjeiras e hoje o entrevistado do programa é o nosso amigo Bruno Zitilov. Como é que vai Bruno, beleza? Tudo bem Adriano, tudo bem aos nossos internautas aí que estão vendo essa entrevista. Legal, o Bruno Zitilov, ele é jornalista, tem uma história bem bacana aqui em Montenegro também, na Cidade de Feliz, onde ele trabalhou durante muitos anos, morou há 13 anos na Cidade de Feliz, trabalhou no jornalismo, lá nós vamos conversar com ele sobre alguns assuntos. Hoje ele é assessor aqui da Câmara Municipal de Montenegro e também teve uma participação, pelo menos presenciou epidermicamente a questão que envolveu o impeachment do ex-prefeito Paulo Zé. Bruno, vamos começar um flashback lá no início, né? Até os 12 anos o Bruno morou em Montenegro. Exatamente, vamos voltar então um pouco no tempo. Eu morei aqui em Montenegro, a minha família é uma família tradicional aqui de Montenegro, a família Zitilov. Eu morei 12 anos aqui no centro da cidade, praticamente, ali onde era o Laboratório Motim, que a nossa casa era ali, a casa da família. Em 2001, quando meu pai foi trabalhar no Banco do Brasil, a gente se mudou para lá, mas até ali eu estudei na Escola Álvaro de Moraes, praticamente a minha vida inteira. Comecei da primeira série até a sétima. O que era a tua rotina de piar aqui em Montenegro? Além de ir para casa para a escola? Jogava bola? O que fazia? Como eu sempre fui meio fortinho, eu nunca joguei muita bola, mas eu gostava de andar de skate, brincava muito com a Rosa Maria, filha do Paraguai, era a minha vizinha de porta. Então, a gente brincava muito desde criança. Então, conheço o Paraguai desde que eu era pequeno, nosso prefeito. E a minha rotina era basicamente isso, era ir para a escola, ir para casa, gostava de comer bastante. E skate, eu chegava lá no Parque Centenário? Não, não, era no centro, como a casa era no centro, eu andava aqui mesmo, na rua, ali na João Pessoa, no tempo em que dava para andar. Ali na João Pessoa, que não era tomado de carro o tempo todo, andava ali na Oswaldo Aranha, descia do hospital até lá em casa. Nossa, que bacana. Basicamente era isso, a gente gostava muito de música, fiz a Fundarte por muitos anos também. O que é que pesado? Eu fiz piano e teclado com a Júlia, com a Celisa, então, sempre gosto muito de música, sempre gostei desde criança. Mas, se chegaste, depois de ser as atividades da Fundarte, chegaste a prosseguir com algum outro curso? Eu fiz, eu fiz, sim, eu praticava em casa, né, até tenho, está na casa dos meus pais até hoje, o meu teclado está lá. Eu comecei a tocar violão também, depois de uma certa idade, aí já lá na Feliz, mas aqui em Montenegro ainda não. Mas eu continuei praticando em casa por algum tempo. Provavelmente, se ficasse mais tempo que Montenegro, faria parte de alguma banda, né? Geralmente, o pessoal que estuda música... Bem provável, exatamente, que estuda música acaba se inserindo nesse meio. Montenegro, como é um meio muito rico na cultura de bandas... Aliás, o Bruno conhece muito bem aqui a região do Vale do Caí, depois nós vamos entrar aí mais na questão jornalística, da cidade de Feliz e outros municípios em torno da cidade de Feliz. Montenegro tem essa característica, né, que é o grande envolvimento cultural das pessoas, as opções culturais que tem, diferente de outros municípios. Exatamente. Montenegro, a nossa cidade, ela é muito rica culturalmente. Nós temos diversos movimentos que se criaram ao longo do tempo aqui em Montenegro, que criaram raízes fortes no nosso município, dança. Até mesmo antes da vinda da UERGS, nós já tínhamos movimentos fortes de dança, de artes cênicas, grupos de teatro, que já tem uma história em nossa cidade. Então, Montenegro, dentro do Vale do Caí, ela é um expoente cultural. E não só na cultura popular geral, como também na cultura, na tradição germânica, que o Vale do Caí, ele é muito forte nessa questão. Infelizmente, nós não temos uma Oktoberfest em Montenegro, acho que já fica uma sugestão para que se organize uma Oktoberfest, que é da tradição germânica, como Montenegro é um município de tradição germânica, é interessante que se tenha a cultura germânica inserida aqui também. A Estação da Cultura também dá para se dizer que é um expoente fantástico. Com certeza, a Estação da Cultura, pela própria história do local, por ter abrigado o trem, por sentar lá para olhar e se imaginar. Eu, pelo menos, quando vou lá, eu me sento e imagino o trem chegando, embarcando no trem, por exemplo, para ir para Porto Alegre, para os municípios do interior. Eu faço uma viagem no tempo, quando eu estou lá na Estação da Cultura. Legal. Bom, depois de 12 anos, então, o Bruno, os pais, se mudou para a cidade de Feliz. Foi fácil a adaptação escolar lá? Não foi fácil. É uma realidade bem diferente. Os municípios menores, aqui do Vale do Caí, principalmente, que possuem uma cultura forte de origem germânica, eles são muito fechados. Então, mesmo tendo o sobrenome de origem alemã, polonesa, que fica no meio ali a origem do nosso sobrenome, foi muito difícil de me adaptar lá, por essa questão do próprio preconceito que os municípios pequenos acabam tendo. Então, no começo, eu era chamado de ploa. É mesmo? Ploa, em alemão, é a pessoa mais escura, o negro, eles chamam de ploa. E aí, eu dava uma resposta, em alemão, e eu dizia que eu sou ploa, von der Kut ploa, mas do ploa, dos bons. Sim. A maioria dos teus colegas eram de origem germânica. Exatamente, 95% eram. E aí, eu comecei me enturmando com aqueles 5%, entre eles, até o próprio filho do Major Oberdan, que agora está aqui em Montenegro, mas que morava, mora lá na Feliz. Sim. Tu acha que existe uma certa discriminação para os bloa, nessa região mais germânica? Existe, existe uma... Isso é cultural, né? Se tu for olhar, vem da própria raiz, se tu for olhar a questão do nazismo, por exemplo, isso ainda está muito incutido, não que sejam nazistas, mas que foi incutido na mente dos povos germânicos essa questão de ter o preconceito. Então existe, tanto é que nesses municípios pequenos é raro tu encontrar um negro. Dá para contar nos dedos quantos tem. E eles ficam normalmente até marginalizados. Nesse tipo de município moram nas periferias, nós temos alguns senegaleses morando em municípios como Vale Real, Bom Princípio, e a maioria deles trabalha em olarias, nos fornos de carvão. Então acabam sendo relegados a esses subempregos que nós temos. Então isso tudo faz parte dessa cultura que ela é centrada no cristão, no evangelho, no cristão, no luterano, branco de olhos azuis. Claro. Então a gente tem esse preconceito. Quem foge um pouco desse padrão aí, que os americanos chamam de wasp, acaba sofrendo esse preconceito. Certo. E qual foi a rotina do Bruno lá? Bom, lá na Feliz eu terminei os meus estudos, terminei o ensino fundamental na escola Saturnina Ruscha, eu terminei no JMB, na Jacob Milton Benemann, sou todo sobrenome alemão. Terminei o ensino médio, até no meu ensino médio teve um fato que marcou muito a minha vida, que foi um acidente que deu na escola. Um ferro. Aqui em Montenegro eu nunca vi isso, que é o Spiro Ball, é o nome do brinquedo. Eu não vi nas escolas daqui. Os maristas usavam muito. Exato. Que é um ferro, consiste num ferro com uma bola amarrada numa corda, que ficava rodeando, e aí tinham duas equipes, quem conseguisse enrolar toda a corda, ganhava. Aliás, o São José tem ainda esse Spiro Ball, só que não é atuante. No tempo que eu estudava no São José, a gente brincava com o Spiro Ball. Mas hoje o pessoal vê aquele poste lá, não sabe o que que é. Pois então... E aí teve um problema. Teve um problema. Eu estava parado na quadra de vôlei, e aí tinha um grupo de meninas pequenas jogando esse, o Spiro Ball. E uma das meninas se segurou na bola do Spiro Ball e o poste caiu em cima dela. E aí o poste caiu em cima da menina, eu retirei o poste, eu vi a situação, os colegas ficaram atônitos, sem saber o que fazer. E aí eu vi a situação e tirei o poste de cima da menina, peguei ela no colo e levei até a secretaria. A menina estava sangrando muito, levei até a secretaria, aí da secretaria ela foi levar do hospital. Alguns dias depois a gente descobriu que a menina teve traumatismo craniano, aí o traumatismo gerou uma meningite e a menina morreu. E ela era filha de uma professora, todo o resto daquele ano não se teve mais aula. A gente não... Praticamente foi no meu terceiro ano, isso foi em 2006... 2005, menos 2005. Não se teve mais aula naquele ano, teve a aula, mas não tinha clima para se continuar, conteúdo... Então foi um ano meio parado. E aí eu terminei meus estudos nesse ano, as outras matérias seguiram a passos lentos, mas foram indo. Então isso marcou muito a minha vida. Foi no meu ensino médio. Eu tentei ajudar aquela menina, a levamos para o hospital, mas infelizmente no final das contas ela acabou falecendo. Foi uma comoção geral, o prefeito decretou três dias de luto na cidade, foi toda uma comoção. Bom, geralmente no ensino médio a pessoa já começa a matar o que ela gostaria de ser, qual é a faculdade que eu vou fazer, como é que estava a tua cabeça naquela... Então, a minha mãe atuou por muitos anos no jornal Progresso. Ela foi repórter do Progresso durante muito tempo e eu sempre convivi no meio jornalístico. Então eu ia lá para o Progresso, na época da Célia, do Miguel Teixeira. Então eu ia muito lá. Então eu vivenciava aquilo, eu vi as máquinas, como funcionavam, como se revelava foto. Olhava aquilo e pensava, eu quero fazer isso. Já naquela época? Naquela época, quando eu era criança, eu já pensava nisso. Eu quero ser, eu quero trabalhar no jornal. Eu ficava pensando como é que funciona. Não entendia como muita gente hoje não entende como é que funciona um jornal. Eu ficava pensando, bah, mas eu gosto disso, adoro me comunicar, adoro falar. Sempre fui muito falante nas turmas, eu era sempre o orador da turma. Falava, era o elegido para conversar com os professores quando tinha algum problema. Então, desde criança eu queria ir no ensino médio, isso só foi tomando corpo. E eu fui, eu gostava muito de ler jornal, de olhar sites de notícia. Então isso aí tudo foi me dando um embasamento para ter vontade de ser jornalista. E os pais tentaram te orientar para outro caminho? Não, meus pais sempre me deixaram muito livres. Tem aquela velha máxima que a gente diz, principalmente no jornalismo. Eu devia ter ouvido meu pai não ser jornalista, devia ter sido médico. Devia ter estudado para ganhar dinheiro. Mas não, que ser jornalista. Mas meus pais sempre me deixaram muito livre para escolher o que eu quisesse. Eu comecei a faculdade de Direito, comecei faculdade de Letras, comecei faculdade de História. E agora estou cursando atualmente Gestão Pública. Certo. Mas sempre gostei do jornalismo. Tanto que comecei a atuar na área e até hoje eu continuo ligado ao jornal. Bom, no próximo bloco do Entrevista na Beira do Rio, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o início da carreira de jornalismo do Bruno Zittloff. E depois vamos falar um pouquinho também sobre a ligação dele com a religião afro. Isso tudo no segundo bloco do Entrevista na Beira do Rio, nesse lugar aqui que é muito bacana, que é o nosso Porto das Laranjeiras. Voltamos então daqui a pouquinho no segundo bloco. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri